Brasileira Laís Souza fica com a segunda colocação, por enquanto a medalha de prata Ana Pavlova da Rússia fica com a terceira colocação. Essa é Helena, sobrenome dela é maravilhoso, é Zamolodchikova. Muito confiante, ela executou o primeiro salto igual da Laís, que foi a rondada flick, né, o Irchenko que a gente chama, foi a Natalia Irchenko, uma russa que executou pela primeira vez. Aí ó, o primeiro elemento antes do trampolim, a abordagem de costas e a dupla pirueta. E cravou, né? Se você preferir, Luciano pode chamá-la pelo apelido, Zamol, que é campeã olímpica em Sydney 2000, campeã do salto sobre a mesa. Ela ganhou esse título exatamente alguns meses depois da morte do seu pai, vítima do acidente nuclear de Chernobyl, que foi em 86, mas ele acabou morrendo vítima de tudo o que aconteceu na região. Vai crescendo aqui o nervosismo por parte da Laís, que se vê ameaçada agora com o salto da Zamol, da Helena. Estamos todos íntimos já da ginástica. Todos. Você pode, nessa transmissão da Copa do Mundo de Ginástica Artística, enviar uma mensagem para o seu atleta preferido e torcer bastante pelo Brasil. É só enviar uma mensagem de texto para o número 72-261. 15 pontos 200. 15 pontos 200. Começa a perigar essa prata, hein? 15 pontos 200. A média da brasileira, a Laís Souza, deu 15,112. Esse é o segundo salto que pode tirar a prata da brasileira. Belíssimo salto. Claro que a Helena sai contente, sabe...